É isso, você vê agora imagens de um dos pontos mais bacanas de Nova Friburgo, é o bolicha, o teleférico, enfim, vindo Nova Friburgo, não deixe de conferir, é muito bacana, é muito legal. Bom, segundo o módulo da garagem da galera, você confere as opções da Toyo Serra, divisão de seminovos, o Bruno tem sempre uma opção bacana para você que se amarra num Toyota, ou de repente um carro de uma outra marca que sai com um selo de garantia da Toyo Serra, na sequência o Paulinho, pela primeira vez conosco aqui, botando a cara na tela da garagem da galera, Paulinho P&B Veículos, fechando o segundo módulo da garagem da galera, vocês tem as opções da Elite Automóveis, tá bonito? Tá bacana? Então tá legal. E fechando o bloco, você fica com Alexandre Loubak, Loubak Seguros, no quadro Siga Seguro, fica conosco, garagem da galera, seu novo carro, aposta, pode apostar, tá? Aqui. Divisão de seminovos da Toyo Serra, e o Bruno tá aqui feliz da vida porque vendeu muito nesse ano de 2014, há tempo de você comprar o teu carro, sem dúvida nenhuma aqui, a divisão de seminovos da Toyo Serra, tem uma track aqui, esse modelo é LTZ, Bruno? Esse modelo é completasso, esse carro tá com 16 mil quilômetros, inacreditável, né? É um carro novíssimo, chegou ontem e eu quero vender essa semana. É, não pode demorar não, se demorar você fica sem. Agora, por exemplo, o pessoal é apaixonado no Corolla. Você tem esse modelo aqui, que chegou a... esse giz pra você também, né, Bruno? É, chegou, o Corolla chega muito e vende muito, né, Eli? Isso aí... Que ano é esse carro, Bruno? 2010, prata. E o Corolla chega e vende, isso aí é o nosso carro-chefe. Isso que o Bruno sempre fala pra vocês, exatamente, isso é fato. Chegou aqui, ficou... foi pro pátio, rapidinho, parte pra garagem de alguém. Então não dê tempo não, dê moleza não. Olha que importante, já que eu falei em pátio, vou pro pátio, que lá tem outra possibilidade, de repente você marcar um gol de placa. Vem com a gente aqui, divisão de seminovos, Toyo Serra, pra você. Aqui no pátio, logo duas opções em gol de placa. Primeiro tem esse modelo Rally, cor do amor, vermelhão. Que ano, Bruno? É verdade. 2012, tá com 16 mil quilômetros, carro novinho, vermelho, né, um carro da moda. E tá com pressão também. Preço campeão pra você, sem conta, aqui na Toyo Serra. Se esse modelo não te agradou, tem o modelo Trend aqui, ó, tá aqui ao lado. É, esse é 1.0, um Trend, prata, chegou hoje. É um carro novinho também. Esses dois carros também eu quero vender essa semana. Pra não demorar, acabar com o estoque. Bruno, as pessoas me param sempre na rua, eu falei ali, o Bruno ratifica a questão da chancela, selo de garantia da Toyo Serra. Porque nota fiscal, comprou nota fiscal. Isso é fundamental e eu sinto que cada vez mais as pessoas dão valor a esse tipo de ação que a Toyo Serra traz pro mercado. É, Lilian, é só a Toyo Serra, né? Eu acho que tudo que você compra na vida, você tem que ter nota, né? E nós aqui fazemos isso. A nota fiscal é a certidão do carro, né? É a coisa mais importante você comprar, onde você pode reclamar. Até que nós temos muito poucas reclamações, porque nossos carros são muito selecionados, viu, Lilian? Exatamente. A gente escolhe muito pra botar pra dentro. Bruno, informa o pessoal também a questão de, ah, mas eu tenho que fazer financiamento. O Bruno veio isso pra mim? A divisão de semi-novos da Toyo Serra, eles agilizam isso pra mim também? Tem. Nós temos o Banco Toyota, que é uma das melhores taxas do mercado. E também trabalhamos com todos os outros bancos. Aqui não tem problema. Se quiser comprar, meu irmão, vem que vai sair de carro. Vem que dá negócio. Fala o telefone pra minha rapaziada, Bruno. 25258100. Seminovos Toyo Serra com o Bruno. Hoje ele tá mais tranquilo aqui, geralmente vamos agitar. Tem uma pilha aqui, porque muita gente pra atender. Bacana? Dá tempo pra você comprar o seu carro com a chancela, selo de garantia, segurança. Nunca é demais. Da Toyo Serra. Fala com o Bruno, sua equipe de vendas. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem servido. Próximo Garage da Galera, o Bruno volta trazendo outras oportunidades de negócios. Se não vender tudo, né? Se não vender tudo, tem isso ainda. Garage da Galera, Toyo Serra, seu novo carro, pode estar aqui. Garage da Galera na Roberto Silveira 750. Pela primeira vez em 2014, trago meu parceiro, meu amigo Paulinho, que tá comigo na garagem já há um bom tempo. E olha, um dos maiores estoques de toda a região. Paulinho, baby. Paulinho, na garagem da Galera você trouxe esse Astra pra gente. Que é nesse carro, cara? Vamos lá, Elio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Pela primeira vez. É verdade. Isso aí, muito legal. Então, vamos falar desse Astra. É um Astra Advantage, tá? Completo com o GNV, tá? Um carro, né? De custo-benefício barato. O bolso agradece, né, Paulinho? O bolso agradece. PVA barato, né? E tal. Muito bonito. Muito inteiro o carro. E completo, né? E completão de tudo. Bacana. Pra você que é amante também da Volkswagen, Paulinho tem várias, várias opções. A primeira entra aqui na tela. Paulinho, esse é o modelo Comfortline. Fala desse carro pra gente. Então, esse é um carro diferenciado, né, Elio? Ele vem com roda de liga leve, né? E tal. É um carro muito conservado. Tá com 40 mil quilômetros rodados. Originais. Originais. Muito conservado o carro. Muito novo. Exatamente. E um espaço muito bacana também. Você é amante da Fiat? Então, tem esse modelo Sporting também. Fala desse carro. É um 2014 baixíssimo, né, Paulinho? Lindo, né, Elio? Esse é o Sporting branco na cor do momento agora, né? Esportivo. Tá com 18 mil quilômetros rodados, né? Originais. Muito novo o carro. Muito novo o carro. É só pegar e rodar e tirar onda. Verão tá aí. É pra você. Elio, utilitário. Eu encontro na PIB. Opa, com certeza. E posso até dizer que é raridade, né, Paulinho? Em 2005. Então, Elio. Essa veia, essa veia difícil de achar. 1.6 Frex. Completa de tudo. Muito conservada. Com banco de couro. Toda completinha. E você pode pagar em suaves parcelas. Você que é amante do modelo mais SUV, tá legal. Tem essa Mitsubishi Pajero pra você. 2012. Encontra a qualquer momento. Não, mano. Aqui na PIB você encontra, Paulinho. Então, Elio. A Pajerinha TR4. 4x4, tá? Completinha de tudo. Câmbio manual. Muito nova. Muito nova pra você. Esse CrossFox vai ficar bem servido também, né, Paulinho? Vou muito. Esse tá disponível ainda, Elio. Esse é um Cross 2011, muito novo, tá? Tá pouco rodado, com airbag e ABS. Airbag e ABS. 2014 esse carro. Fala o que desse carro? Fala você. Não tem o que falar, né, amigão? Esse é um Cruze, é um LT automático, banco de couro, com 9 mil quilômetros rodado, né? Sonho de consumo de muita gente. Sonho de consumo de muita gente. Pode partir pra sua garagem. Vou com o Paulinho pro interior da loja e você vai observar que tem muito mais opções pra você. Acessa aí, pibeveículos.com.br. Você confere não só esses poçantes aqui, mas outros que estão no estoque. Interior da loja, vem com a gente. P&B Veículos, nosso compromisso é com você. É com você, cliente, que se torna amigo com toda certeza. Você é amante do CR-V? Esse aqui é carro de patrão, amigão. Ano 2012, Paulinho, baixíssimo o Caymmi também. Não, então, esse carro aqui é lindo demais, né? Essa é a top, 4x4, tem teto solar, né? É uma das mais completas da categoria, né? Esse carro também é um dos carros que dificilmente é encontrado no mercado. É o Saveiro Cross, né? Então, essa aqui é uma Saveiro 2015, ele tem dois meses de uso. É a mais completa da categoria, tá? Banco de couro, airbag e ABS, freio a disco nas quatro rodas. Tá em estado de zero, né, amigão? Em estado de zero de verdade. Esse é um carro, por exemplo, que você paga em até... Quantas parcelas, Paulinho? Esse carro a gente pode fazer até 60 vezes ali, né? Bacana, bacana. Com uma pequena entrada. Bacana. Entra agora o modelo Life, o Celta Life, entrando na tela da garagem da galera. 2009, é isso, Paulinho? Então, 2009, muito conservado. Ele tem ar, vidro e trava, rodinha de liga leve. O carro tá em estado de zero. Tava pesado do 2009, mas tá muito novinho, né? Padrão PIB pra você. Vamos falar de ponto? Olha, Dua Logic, um luxo. Fala, Paulinho. Esse carro aqui, ele tá com 3 mil quilômetros rodados. 3 mil, Paulinho? 3 mil quilômetros rodados. 2014, 2014, o único dono. Lindo, lindo carro. Muito novinho também. Só pegar e rodar, meu parceiro? Então, esse aqui é uma Unisport, né? Tá pouco rodada, né? Completinha de tudo. Tá em estado de zero ali esse carro. Tá muito lindo esse carro. Completão pra você, pra ficar mais linda só se ela partir pra tua garagem, né? Ao lado, 2013. Paulinho, esse é um dos automóveis que mais venderam em 2014 também, né, cara? Ele, esse aqui é o CrossFox, né? É um dos campeões de venda no mercado. Eu vendo muito aqui. Inclusive, no momento, eu só tenho esse. Tá com 20 mil quilômetros rodados. Pode ser seu. Se você é amante da EcoSport, tem esse modelo Freestyle de 2011, né, Paulinho? Então, muito conservada também ali. É um dos carros que vende muito também, né? A EcoSport aqui na nossa região. Um carro alto. Muito bom de vender também. E muito novo esse carro aqui. Muito novo. As meninas adoram. Tem um modelo mais ripinho, né? O SUV. As mulheres, principalmente, adoram. Ficam mais altas e tal. Até a questão de segurança é bem melhor também, né, Paulinho? Com certeza. A segurança, né? Um carro mais alto. Não esbarra em lugar nenhum. O pessoal gosta. Se você é amante de tecnologia, se você é uma pessoa altamente tecnológica, esse carro vai cair bem demais pra você. Ano 2014. Paulinho, esse é o modelo lounge, né? É, esse é o mais completo. Ele é 1.6 Turbo, tá? Um completinho. Tá na garantia de fábrica. Esse carro tem três anos de garantia. Esse é o top da categoria. Ele é lindo demais, né? Lindo demais. E altamente tecnológico. Pode apostar. Paulinho, o que a P&B separou pro pessoal do Garage da Galera? Pessoal de Macuco, Cordeiro, Cantagalo. Toda região que se amarra na Garage da Galera se amarra no Renault. O que a P&B oferece? Então, esse é um carro também que a gente vende muito aqui na loja, né? Esse é o Renault Sandero 1.6 completo, né? E é um carro que a gente vende bastante aqui e tal. E esse carro tá com preço muito bom, né? Pra esse finalzinho de ano e tal. Só tem esse na loja ali. Então, se demorar você não leva. Não leva esse, mas existem outros modelos que o Paulinho consegue pra você. Pra zerar. Vamos falar de... Nossa, espetáculo. O Hilux, tá na tela da garagem. Fala, Paulinho. Ele, então. Essa aqui é uma SRV, uma Hilux, né? Um sonho de consumo de muita gente. Diesel, 4x4, muito nova, com 30 e poucos mil quilômetros rodados. É isso? E além dessa caminhonete ali, pra frisar, também a gente tem outras caminhonetes e tal. Que não entrar, exatamente. É, que não é entrado hoje, não deu tempo, mas só tem... A gente tem mais umas 4 ou 5 caminhonetes aqui, além dessa. Que você pode conferir em pibveículos.com.br. Mostra, Mendonça. Mostra essa equipe pitoriosa. Mariana, ajeitando aquele cabelo, como sempre. O Rafael, meu craque. O Guilherme, enfim. Tem até o meu cantor aqui, ó. Rapaziada toda aqui. Paulinho, é importante falar que essa equipe vai dar um descanso agora, né? A partir de quando entra o recesso da PIB? Quando é que volta a PIB? Então, ali, a gente vai parar no dia 31, né? E a gente vai voltar no dia 15, pra dar um descanso pro pessoal, que afinal de contas... Renovar eles merecem, né? E tal. E a gente também quer agradecer a todo mundo, a todos os clientes que teve com a gente esse ano todo, né? Graças a Deus, foi um ano muito bom pra gente. Foi um ano positivo, foi. Foi um ano positivo, foi. Apesar de tudo. Exatamente. Agradecer a todo mundo, desejar aí boas festas e um feliz ano novo. E você que em 2014 não conseguiu, de repente, comprar seu carrão? Procura a Mariana, procura o Guilherme, procura o Rafael. Essa equipe, a Mara também, até a Mara te atende e resolve, de repente, o teu sonho. Paulinho e sua equipe, de braços abertos, esperando vocês aqui também em 2015. Em 2015, oportunidade de quem não comprou o carrão, realizar o sonho. Não é isso, Paulinho? Com certeza, é isso aí. Estamos aqui sempre à disposição pra atender todo mundo da melhor forma. Eu tenho certeza disso. Paulinho, meu parceiro, PIB Veículos, na tela da garagem da galera. Pode apostar. Se não conseguir em 2014, em 2015, seu novo carro tá aqui.